no IBB Notícias, acontecerá o Congresso dos Adolescentes, pelo que eu peço que você esteja orando, intercedendo. Desde sexta-feira, nossos adolescentes estarão reunidos aqui como módulo, como Ministério da Igreja, e o desafio deles é entenderem a responsabilidade, o compromisso que têm de falarem de Jesus enquanto vivem em nossa cidade. Por isso, domingo que vem, vamos fazer uma pausa para o Congresso, depois no outro retornaremos, mas durante alguns domingos nós estaremos caminhando nos Evangelhos, mais especificamente no Evangelho de João, como base principal, para examinar, compreender, aprender e viver a realidade daquele que é, Jesus Cristo. É ontem, é hoje e é amanhã. O Deus que não muda por meio de Jesus Cristo e que revelou-se como o Eu Sou. Domingo passado, bem providencial, celebrarmos a ceia do Senhor, aprendendo que Jesus Cristo é o pão da vida. E numa alusão clara e imediata àquilo que o povo viveu no deserto, registrado em Êxodo capítulo 13, quando Deus levantou Moisés para guiar o povo pelo deserto, Deus cuidou, Deus sustentou, Deus proveu tudo aquilo que o povo precisava por meio do maná, o pão milagroso que caía dos céus e alimentou o povo durante toda a caminhada no deserto. Jesus, então, traz para si e diz, Eu sou o pão da vida. Assim como seus pais andaram pelo deserto, sustentados pelo maná, Aquele que crê em mim hoje jamais morrerá de fome, jamais morrerá de inanição, porque aquele que come de mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Em sete expressões, a primeira delas, Eu sou o pão da vida. Em outras seis, Jesus vai revelar-se plena e completamente, trazendo àquela geração e trazendo a nós hoje também a plenitude do propósito de Deus para cada um de nós. O Eu sou, como o pão da vida, mudando quem Eu sou. E de outras maneiras, de muitas formas, Jesus deixou claro para os seus seguidores. E deixa-nos claro hoje pela autoridade da palavra de Deus, o poder que tem, o propósito que tem de nos transformar a sua imagem e semelhança e restaurar em nós a glória perdida pelo pecado, até que nos tornemos também homens, a estatura dele, o varão perfeito. Homens e mulheres como Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. É a segunda declaração de Jesus, introduzida a esta declaração pela sua autoafirmação, Eu sou. Vale lembrar que, no livro de Êxodo também, quando Deus convocou Moisés para liderar o povo na saída do cativeiro egípcio em direção à Terra Prometida, uma viagem, uma caminhada que durou 40 anos pelo deserto, Moisés, ainda intrigado com aquilo que estava diante de si como responsabilidade, ele perguntou para Deus, Ok, eu vou para o teu povo, vou me apresentar como aquele que irá conduzir o povo, mas e quando eles me perguntaram quem me enviou, o que eu direi? Você responderá, o eu sou me enviou. Eu sou. E quando Moisés diz, mas como é que isso vai acontecer? Eu tenho problema de fala, eu tenho medo, eu não posso voltar para o Egito porque eu tenho um problema lá jurídico, judicial, porque eu matei um egípcio, como é que vai ser isso? E aí Deus então responde para Moisés, a questão não é quem você é, a questão é quem eu sou. É por isso que essa expressão eu sou é tão importante e tão emblemática para nós, porque na nossa experiência com Deus, amados, não importa quem você é, importa quem Deus é e aquilo no que Ele irá nos transformar. Moisés era um homem limitado e o foi. Ele assim é referido no livro de Êxodo, depois também no restante do Pentateuco, Levítico, Números, Deuteronomios, como um homem cheio de falhas, um homem que aprendeu também no deserto junto com o povo acerca de Deus. E esta afirmação de Deus para ele é registrada no capítulo 4 do livro de Êxodo, quando ele ainda é questionando diante de Deus o seu chamado, Deus disse para ele, Moisés, entenda uma coisa, para você fazer aquilo que eu quero que você faça, pouco importa quem você é, não importa quem eu sou, porque eu sou muda o que você é. E agora Jesus Cristo invoca para si esta autoridade, porque Ele é o próprio Deus, tornado visível, tornado matéria entre nós, a revelação plena do Deus Pai, Jesus traz para si esta afirmação e diz hoje, eu sou. E para sempre, eu sou. Assim como Deus, o eu sou, conduz a história do seu povo ao longo de toda uma jornada, assim também Jesus, o eu sou para nós. Conduz-nos, dirige-nos, transforma-nos, usa-nos, como Ele quer. Portanto, em nome de Jesus, ao final desta série, eu desejo desafiar você a ter a convicção de que não importa o que você é hoje, importa quem Deus é. E o mais importante será aquilo que você deixar Deus fazer na sua vida. E Ele fará. O que Deus fizer em você é o que importará. João, capítulo 8, versículo 12, diz assim a palavra de Deus, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Estamos diante de decisões, sempre. Ainda mais alusivo ao dia dos pais hoje, nós, pais, sabemos a responsabilidade que recai sobre nós nos dias atuais de tomar decisões todos os dias e algumas vezes, muitas decisões ao longo de um só dia. As decisões determinam a nossa caminhada. As decisões determinam, sim, o nosso futuro. Nossas decisões, muitas vezes, críticas, cruciais em relação ao trabalho, em relação à família, em relação aos nossos investimentos, em relação ao como gastar e como economizar. Todos os dias, você e eu, mulher, homem, estamos todos sendo levados a momentos decisivos e decisórios. E nossas escolhas definem, sim, aquilo que nós seremos e aquilo que nós faremos. E quando nós pensamos no eu sou, aquele que como pão da vida sustentou, aquele que como pão da vida satisfez, aquele que como pão da vida salvou o povo em meio à miséria do cativeiro, agora, este que é a luz. E não existe coisa mais preciosa da luz do que revelar o caminho, do que mostrar a direção, do que nos dar a noção do que está à nossa volta. E quantas vezes nós precisamos tomar decisões entendendo e compreendendo aquilo que está à nossa volta, as circunstâncias, o contexto. E mais do que nunca, vivemos tempos de trevas em que nós carecemos de luz para a orientação, para a direção, para a experiência e o conhecimento do que devemos ser e no que devemos nos transformar. Portanto, aquele que é pão da vida e é luz do mundo, não apenas muda o que eu sou, mas também tem o poder de mudar o que eu faço. Tem o poder de me ajudar a fazer escolhas, a tomar decisões. É precioso notar e observar que esta declaração de Jesus em seu contexto bíblico, ela não pode ser lida ou ignorar o seu contexto maior, porque no capítulo 8, é o mesmo capítulo que Jesus é confrontado nos seus valores e nas suas perspectivas. E a declaração de Jesus eu sou a luz do mundo é trazida e registrada pelo evangelista logo após aquele encontro com a mulher adulta era flagrada em pecado, trazida a Jesus pelos líderes ou pelos homens daquela geração, dizendo esta mulher merece morrer. e Jesus então desfaz o planejamento daqueles homens dizendo para eles quem estiver sem nenhum pecado pode tirar a primeira pedra. O texto do capítulo 8 vai dizer que todos eles um a um foram saindo e ficaram somente Jesus e aquela mulher e Jesus diante dela disse ninguém ficou para te condenar e ela respondeu não senhor ninguém e então Jesus declara a maior expressão de liberdade então vai e não peca mais a seguir a esta declaração João registra as palavras de Jesus eu sou a luz do mundo quem crê em mim jamais andará em trevas lembro-me em umas férias que tivemos há alguns anos fizemos a reserva em um hotel para descansar um tempo e só conseguimos chegar no hotel eu, Gianna e Letícia duas e meia da manhã cansados de uma viagem longa e nós entramos no quarto e quando acendemos as luzes a cena foi terrível eu não sei se você já teve experiência de acender a luz de um cômodo e de repente alguns seres que gostam da escuridão estarem diante de você um quarto infestado de baratinhas duas e meia da manhã cansados quando acendemos as luzes elas desapareceram num piscar de olhos mas nós tínhamos certeza que elas estavam ali como iríamos dormir agora duas e meia da manhã cansados procurar outro hotel era impossível naquela hora pensar em outro quarto seria cansativo demais então nós temos um pacto vamos deitar o quanto nós pudermos de luz acesa porque esses seres não gostam de luz então pelo menos eles ficarão escondidos nós dormimos acho que umas três horas e meia quatro horas logo acordei fui direto na recepção do hotel e disse olha não dá para ficar aqui o gerente do hotel tentou de tudo olha vou mostrar para você outro quarto houve um problema no seu quarto realmente a governança não deu jeito lá e a pessoa nos mostrou dois quartos mas nós não tínhamos mais condições de ficar ali o trauma foi grande e nós então fechamos refizemos as nossas malas botamos no carro e fui procurar um outro hotel na cidade mas é interessante como alguns seres não subsistem à luz mas até que a luz apareça eles fazem a festa é isso que Jesus estava tratando com aquela pessoa com aquela mulher viu mulher bastou que eu lembrasse aqueles homens que eles também eram pecadores e veio à tona na consciência deles que eles também são pecadores e que não há nenhum sequer que tenha condição de julgar e condenar o seu próximo mas eles foram saindo um a um porque a luz revela aquilo que nós teimamos em deixar oculto por isso que é tão importante viver debaixo da luz por isso que é tão importante viver sob o domínio da luz porque ao passo em que a luz espanta as trevas a luz também revela o que estava escondido e nos dá a condição de reagir a eles a isso com propriedade não pode ser ignorado o fato de que Jesus traz este ensinamento de que ele é a luz do mundo logo após tratar com aqueles homens o pecado escondido a hipocrisia manifestada Jesus então diz eu sou a luz do mundo e aquele que crê em mim jamais andará em trevas Jesus usa também a expressão do seguir o seu caminho ou seja a luz é necessária para mostrar a direção a luz é necessária para dizer aonde vamos chegar Jesus é a luz e ele expõe o pecado daquelas pessoas como também ele sendo luz ele nos expõe a nossa falha ele nos expõe diante das nossas imperfeições e ele mostra o quão carecemos de Cristo para termos condições de ter esperança Deus não nos criou para andar na escuridão Deus não nos criou como seres como baratinhas como bichos esquisitos para vivermos escondidos escondendo-nos uns dos outros e escondendo aquilo que somos Deus nos criou para andarmos em trevas o evangelho de João começa no capítulo 1 versículos 4 e 5 a declaração revelatória do evangelista acerca de Jesus quando ele diz nele estava a vida e esta era a luz dos homens a luz brilha nas trevas e as trevas nunca ou não a derrotaram e mais lá no versículo 9 o evangelista João vai dizer estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina os homens Jesus é o clique que traz aos olhos a nossa necessidade a nossa carência de reconhecer a graça de Jesus como o coro acabou de cantar porque se dependesse de nós mesmos nós estamos mortos da mesma forma alguns de vocês certamente já tiveram essa experiência parece que de noite algumas coisas andam no quarto sem qualquer sobrenatural certa vez eu precisei ir ao banheiro no meio da noite e para não acordar a Giane eu insisti em ir com a luz apagada mas é interessante que na volta parece que a cama correu para o meio do corredor e eu não queria acender a luz para não acordá-la mas acabei acordando-a porque eu caí e gritei e ela acordou com susto achando que eu estava tendo um infarto sei lá mas é porque o pé da cama correu na minha direção e eu dei aquela topadinha com o dedinho no meio da noite é é que eu estou ouvindo de vocês é isso mesmo ah se eu tivesse acendido a luz ou pelo menos agora eu aprendi o esquema para não acordá-la eu abro a porta da suíte dou uma olhada apago a luz e miro e aí então me deito com segurança precisamos da luz para andar precisamos da luz para não nos machucarmos e para não machucarmos os outros a luz de Jesus muda quem eu sou e também muda o modo como eu faço como lido com as coisas como lido com as contrariedades muito da nossa dor pode ser evitada quando nós nos dispomos a acender a luz da vida e viver debaixo da luz guiados pela luz essa é a verdade para nós o mesmo é verdade quando nós tomamos as decisões porque muitas vezes insistimos em tomar decisões às escuras confiando na nossa visão do todo às vezes confiando na nossa memória às vezes confiando na nossa experiência mas eu conheci o quarto muito bem quantas vezes já fiz aquele trajeto mas há um dia há um momento há uma circunstância que nos leva às topadas da vida e por menos que você quisesse está ali você sentindo dor machucado doído sofrido porque você escolheu andar sem a luz de Jesus escolheu tomar decisões sem se importar com quem Deus é e com o que Ele quer de você por isso Jesus como a luz do mundo Ele traz à tona as nossas imperfeições e nos confronta com a nossa necessidade da graça como também Ele nos guia nas nossas tomadas de decisões é por isso que Jesus declara aquele que me segue aquele que anda comigo aquele que toma o caminho comigo aquele que anda na direção comigo por isso o eu sou este eu sou também é aquele que nos guia em nossas decisões mais uma vez versículo 12 Jesus diz eu sou a luz do mundo quem me segue não andará em trevas mas terá a luz da vida e Ele não apenas nos confronta com a necessidade da graça não apenas nos guia na decisão mas Ele também nos guarda e guarda os nossos passos de tropeçar há algo importante que você precisa compreender neste contexto há algo importante que você precisa descobrir neste momento de Jesus lá no capítulo 8 versículo 20 diz assim o evangelista João explicando aquele contexto ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo perto do lugar onde se colocavam as ofertas no entanto ninguém o prendeu porque a sua hora ainda não havia chegado eu preciso destacar para você este momento geográfico nessa narrativa João faz questão de explicar uma coisa ele proferiu isso ele declarou eu sou a luz do mundo enquanto ensinava no templo perto do lugar onde se colocavam as ofertas talvez em alguma versão esteja aí no lugar da tesouraria só que na verdade a tesouraria diferentemente do que é hoje nas igrejas um lugar mais discreto um lugar mais guardado um lugar mais seguro naquele templo e naquele tempo este lugar onde as pessoas depositavam suas ofertas ele era na verdade o lugar mais público de toda a estrutura do templo era o lugar chamado atrio das mulheres onde as pessoas podiam chegar com muita liberdade e dali pra frente só passariam os homens e aí entrariam nos lugares mais restritos como o santo dos santos que é o lugar ultra restrito da construção do templo em Jerusalém daquela época Jesus estava ali e isso precisa ser levado em consideração não só pelo lugar onde ele estava mas também pelo momento em que ele estava pra você compreender a importância desta afirmação de Jesus para aqueles ouvintes este lugar conhecido como atrio das mulheres ou também o atrio das ofertas era o lugar onde as pessoas se dirigiam para entregarem suas ofertas e onde todo e qualquer todo e qualquer pessoa poderia se reunir ali para um momento de devoção um momento de compartilhamento um momento de experiência com o judaísmo mas foi ali naquele lugar onde por sua vez Jesus teve o encontro com aqueles fariseus e escribas no confronto com a mulher adúltera mas que lugar é esse que momento é esse no capítulo 7 ainda no contexto desta afirmação nós vamos situar esta declaração de Jesus no tempo diz assim João capítulo 7 versículo 2 mas ao aproximar-se a festa judaica das cabanas na sua versão talvez dos tabernáculos a festa dos tabernáculos Jesus então os discípulos perguntaram o senhor não vai e o texto continua e diz não, não vou agora mas se você ler o texto mais adiante você vai ver que Jesus foi a festa dos tabernáculos e Jesus participou da festa dos tabernáculos e pela mais ou menos a cronologia dos fatos e dos relatos do capítulo 7 e capítulo 8 era bem provável que Jesus estava na festa bem no momento final da festa dos tabernáculos ou das cabanas como está na sua versão e aí a gente precisa voltar ao antigo testamento para entender o que era a festa dos tabernáculos a importância disto no contexto do povo e que aplicação e que ensino isto tem para a nossa vida em Levítico capítulo 23 verso 33 ao 44 um texto que vou apenas citar não preciso abrir querida equipe de mídia é o texto que narra ou institui a festa dos tabernáculos a ideia é que dentro das sete principais festas que o povo judeu deve fazer ao longo de um ano segundo a lei mosaica determinava a festa dos tabernáculos ela quer aquela onde todas as famílias comemoradas até hoje as famílias são incentivadas a deixarem suas casas e passarem sete dias em barracas em tendas para que eles lembrassem o judaísmo ele é muito feito das memórias de passar a herança para os filhos as experiências daquilo que milenarmente aconteceu com o povo de Israel e a ideia era que o povo se lembrasse que durante 40 anos o povo andou pelo deserto morando em tendas habitando em barracas e a festa dos tabernáculos é aquele momento onde o povo se reúne as famílias acampam em tendas para que os filhos aprendessem e se lembrassem de que houve um tempo em que Deus guiou o povo pelo deserto do Egito até a terra prometida a terra de Canaã e a festa dos tabernáculos ela quando caminha para o final do seu planejamento o último dia é o dia em que o templo fica exageradamente iluminado tochas eram acesas por todos os lugares do templo e especialmente no ato das mulheres este lugar mais público do templo muitas tochas eram acesas um grande clarão a ponto de o templo ser visto de longe segundo alguns arqueólogos que estudam a história do povo judeu o templo era visto de muito longe porque ele ficava no alto e de muito longe se avistava o templo por causa das tochas acesas ao redor dele e durante esta festa chamava-se até que naquele dia seria a festa das luzes em que o templo todo iluminado fazia o povo lembrar que durante muito tempo Deus conduziu o povo por meio de uma coluna de fogo a coluna de fogo parava diante do tabernáculo e então o povo parava para acampar no dia seguinte ao invés de uma coluna de fogo surgia então uma coluna de nuvem e o povo então era conduzido a andar pelo deserto guiado por aquela coluna de nuvem depois à noite a coluna de nuvem se transformava em uma coluna de fogo e onde aquela coluna parasse o tabernáculo deveria ser montado as cabanas das famílias deveriam ser armadas e o povo deveria parar e adorar ao Senhor naquele lugar a festa dos tabernáculos era encerrada com esta festa das tochas acesas e onde também o candelabro o famoso candelabro da lei da lei mosaica era aceso como o símbolo máximo de que Deus havia guiado o povo por aquela coluna de fogo e pela coluna de fogo Deus guiava Deus dirigia Deus guardava o seu povo e agora naquele momento Jesus olha para aquelas tochas imagine-se naquele dia naquele lugar onde Jesus olhando aquele candelabro aceso o templo todo iluminado e o sumo sacerdote deveria deixar ter o cuidado de que aquela lâmpada nunca se apagasse aquelas tochas nunca se apagassem Jesus então olha para ele olha um dia esse fogo vai se extinguir mas eu não eu seria a luz que permanecerá acesa para sempre a coluna de fogo serviu por um tempo mas eu permanecerei aceso a vida inteira naquele dia quando o povo de Deus era lembrado que Deus guiou o povo a presença de Deus a chequená a glória presente de Deus era revelada por uma coluna de fogo luz forte guiando o povo pelo deserto Jesus traz para si esta afirmação e diz eu sou a luz do mundo ainda que essas tochas se apaguem aquele que me segue nunca andará na escuridão luz luz para revelar quem nós somos luz para nos guiar por todo o caminho luz que nos guarda mesmo quando temos de atravessar o deserto perigoso a Bíblia nos ensina que andar na luz é o privilégio que nos é concedido pela graça efésios capítulo 5 versículo 8 diz assim porque antes vocês eram trevas mas agora vocês são luz no senhor vivam como filhos da luz o salmo 27 versículo 1 o salmista diz o senhor é a minha luz a quem eu terei temor o profeta Isaías no capítulo 60 verso 19 e 20 na parte B do 19 ele começa pois o senhor será a sua luz de dia e você não terá mais o brilho do luar pois o senhor será a sua luz para sempre o seu Deus será a sua glória esta profecia se cumpriu na pessoa de Jesus ele é a luz que jamais se apaga Miquéis 7 8 o profeta Miquéis declara embora eu esteja morando nas trevas ou seja as circunstâncias nos cercam sejam escuras o senhor será a minha luz Jesus é a luz do mundo e ele faz de nós luz para iluminar a escuridão e as trevas com que o mundo vive em que o mundo vive ele ilumina ele dissipa a escuridão e ele revela aquilo que nós insistimos em manter oculto para que nós não sejamos o mesmo mas que sejamos transformados ele nos dirige em cada decisão ele nos mostra o caminho ele nos mostra a direção para que não venhamos a dar topadas enquanto vivemos mas acima de tudo e finalmente ele nos protege assim como aquela coluna guiou e protegeu o povo no deserto a quem temerei já que o senhor é a nossa luz as piores coisas tendem a acontecer na escuridão é na escuridão que somos tomados pelo medo é na escuridão que nos sentimos perdidos e sozinhos mas é justamente na escuridão aonde se conhece a diferença e o poder que há na luz que dissipa as trevas que traz vida que guia que guarda eu sou a luz do mundo o eu sou que muda quem eu sou mas também que tem o poder de mudar o que eu faço para que o que eu faço seja a direção de Deus para a minha vida Jesus é a luz da sua vida também convido você a fechar os seus olhos e abaixar sua cabeça e orar ao senhor neste momento dedicando ao senhor este tempo em oração de gratidão a Deus porque ele é luz é luz que dissipa as trevas a luz que ilumina a escuridão e nos revela aquilo que está escondido e quando sabemos o que estava escondido podemos tratar rejeitar mudar Jesus que sendo luz ilumina o caminho nos mostra as quinas onde nós podemos nos machucar e nos ferir e ferir aos outros e ele muda quem nós somos e muda o que fazemos Jesus que como no final da festa dos tabernáculos as tochas mostravam ao longe o templo aceso na nossa vida ele também iluminado e iluminando nos guarda como aquela coluna de fogo guardou o povo por todo o deserto foi nesse contexto que Jesus disse eu sou a luz do mundo jamais me apago aquele que anda comigo e que me segue jamais estará na escuridão em nome de Jesus eu quero convidar você a reafirmar que Cristo é a luz o seu farol a sua lamparina que nunca mais se apaga e como o salmista dizendo o Senhor é a minha luz a quem temerei Jesus a nossa luz que ilumina o caminho que revela quem nós somos e nos corrige a luz que nos mostra o caminho e nos ensina a andar livres das topadas Jesus aquele que nos guarda por toda a caminhada a quem temeremos gostaria de neste momento aproveitar esta oportunidade e perguntar se entre nós existe alguém que percebe que sua vida ainda anda nas trevas talvez o sol lá fora pino a claridade do dia não reflita o sentimento e a experiência que você nutre em seu coração talvez tentando esconder ou esconder-se como aquelas baratinhas no quarto de hotel mas Jesus ilumina a sua vida e diz não vamos ser diferentes vamos fazer diferente talvez você está insistindo em andar no escuro dando topadas que só trazem machucados e feridas para você deixe a luz de Jesus iluminar o seu caminho para que você saiba onde você está andando e alguns aqui estejam experimentando medo por sentirem sozinhos e assustados na escuridão da alma sem esperança e sem direção Cristo é a luz do mundo e se você seguir a Jesus você não andará entre elas eu gostaria de saber então se nesta manhã alguém entre nós que mesmo com esta claridade tão grande lá fora e aqui dentro mesmo mas no seu coração ainda existem trevas que precisam ser dissipadas e a luz de Jesus pode fazer diferença em você se alguém entre nós eu quero orar pela sua vida onde você está levante uma das suas mãos eu quero orar por você se nesta manhã você está dizendo eu quero seguir a Jesus para que ele como luz do mundo ilumine a minha vida Deus abençoe Deus abençoe você eu sou a luz do mundo aquele que me segue não andará em trevas alguém mais entre nós onde você está com a sua mão levantada eu estarei identificando e orarei por você de tal maneira que você ande na luz de Jesus para que ele ilumine o seu caminho Deus abençoe obrigado aquele que me segue jamais andará em trevas nosso Deus e nosso Pai muito obrigado porque Cristo é a luz do mundo que nos mostra e nos revela quem nós somos e diante de Ti nada se oculta nada se esconde mas o pecado que insiste em manter as obras ocultas escondidas pela vergonha pela humilhação há de ser banido quebrado vencido pelo sangue de Jesus obrigado porque Jesus a luz do mundo muda quem nós somos obrigado Senhor porque Jesus como a luz do mundo também nos dá a direção e podemos então vencer as esquinas as beiradas os encontrões da vida e nos ferirmos e nos machucarmos menos porque com Cristo sabemos o lugar para onde estamos indo a direção que tomamos obrigado Senhor porque em Jesus somos guardados assim como o Senhor guardaste o Teu povo no deserto a luz de Jesus não só nos guia mas também nos protege afasta as ameaças nos traz segurança obrigado porque Jesus é a luz do mundo e tornou-se pela fé a luz do nosso coração abençoa essas vidas que nesta manhã ergueram uma de suas mãos e com isso declararam com um gesto que Jesus passa a ser o farol de sua vida a luz do seu caminho Senhor que Jesus neste momento esteja fazendo diferença mudando quem essas pessoas são para honra e glória do Teu nome assim também como cremos que mudará a nossa vida nos dará direção e caminho toma-nos Senhor em Tuas mãos e glorifica o Teu nome em nós em nome de Jesus amém a você que levantou uma das suas mãos se você puder nos deixar um nome um telefone no nosso boletim tem uma fichinha atrás por gentileza coloque ali uma forma de contato para a gente procurar você orar com você vamos juntos seguir a Jesus Ele é bom Ele vai iluminar a sua vida e o seu caminho para a glória dEle que Deus abençoe sua vida papai hoje em família Deus abençoe o seu momento de confraternização e que a graça de Jesus poderosa graça graça maravilhosa que o Deus de amor amor infinito amor imensurável e que o Espírito Santo em seu poder glorioso inunde o seu ser faça você diferente todos os dias e abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus amém Deus abençoe você não saia daqui sem dar um abraço ao seu irmão e até a noite celebrando batismos para a glória de Deus hoje a noite será uma noite de festa espiritual venha e traga visitantes em nome de Jesus amém